Olá, seja bem-vindo ao OXP Resolve com linguagens. Nós estamos aqui com a questão em que você vai aprender a ser rápido e assertivo. Olha só, aqui nós começamos com afim de. Afim de indica a intenção, finalidade. Contribuir para a diminuição do número de acidentes. E se segura aqui nessa vírgula. Essa oração toda aqui, quando ela começa assim, com afim de, mas verbo no infinitivo. E vem uma vírgula aqui, você tem essa oração aqui como uma oração que indica a finalidade. Então, qual é a finalidade? Eu vou até anotar aqui. Qual é a finalidade? Finalidade é contribuir para a diminuição do número de acidentes no trânsito. Aqui você tem uma outra coisa importante. Entendeu que esse aqui não é o seu comando. E agora você tem assim, essa campanha. Essa campanha não é uma frase ou uma oração completa. E você vai perceber que ela é o sujeito de verbos que estão aqui. Proíbe, dá dicas, atribui, conscientiza. Então, o que você vai fazer? Você vai ler isso aqui como sujeito dessas orações aqui. Você já sabe que você vai procurar proibição, dicas, apresentação de capotagem, atribuição de responsabilidade, conscientização do motorista. Então, vamos lá. Aqui você tem um homem com uma criança, né? Capotar só se for na cama. Capotar aqui está com uma conotação, tá? Conotação de desmaiar. Capotar. Ou, então, de dormir. Capotar, em relação ao carro, seria o carro virar e ficar com as rodas pra cima, né? Então, é isso que a gente sabe que tem aqui. Capotar só se for na cama. Então, dirija com o único sentido. Viver. Pegue a estrada com consciência. Dirija e pegue. São verbos de comando. Estão no infinitivo. Então, é isso que a propaganda faz. Motorista que dirige cansado ou sob efeito de medicamentos, acaba dormindo onde não deve, na direção. Antes de pegar a estrada, durma bem. De novo, durma bem e lembre-se. Então, são os verbos... Desculpe, eu coloquei infinitivo, imperativo. Eu pensei numa coisa e escrevi outra. No imperativo. Dirija, pegue, durma, lembre-se. Então, nesse caso, o que acontece? A gente já entendeu a estrutura e vem pra cá. Essa campanha proíbe o uso de remédios. Ela não proíbe, ela só adverte. Quando ela coloca aqui, ó, o uso de medicamentos, é só uma advertência, uma observação. Então, essa aqui tá errada. Essa campanha dá dicas aos motoristas sobre diminuição de cansaço físico? Dica pra diminuir o cansaço físico? Não. Não tem. Então, tá fora. Essa campanha apresenta a capotagem como consequência da direção perigosa? Onde é que tá a capotagem aqui? Capotagem é só do bebê, da criança. Então, ó, não. Ele não tem aí um carro virado. Essa campanha atribui ao motorista a responsabilidade pela segurança no trânsito? Responsabilidade. Por que responsabilidade? Porque na direção, antes de pegar a estrada, durma bem e lembre-se, aqui, ó, é a responsabilidade. É o motorista quem vai ser responsável por pegar a estrada desse jeito aqui, tá? Essa campanha, conscientiza o motorista sobre a necessidade de controle da velocidade? Não, não tem controle da velocidade, então essa aqui também tá errada. Olha só, temos aqui quatro que a gente tem certeza que estão erradas e a atribuição de responsabilidade foi localizada no texto. Por isso que a gente chega aqui, ó, com segurança, nossa resposta certa. É isso. Tem aqui sempre uma questão de linguagens bem explicadinha pra você. Música 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 Tchau.